O ateliê de unhas, cílios e sobrancelhas da Cristina fica no bairro onde ela nasceu e cresceu, a Aerolândia. Com 20 anos de experiência como manicure, a 8 ela decidiu empreender. Sempre quis ter o meu próprio negócio, já trabalhava antes com unhas, né? Comecei pequeno, investi em cursos e daí começou. Eu aluguei uma casa, na casa tinha um quarto a mais e desse quarto eu comecei com uma esmalteria, pequenininha, mas bem agradável. Agora eu quero investir mais, quero aumentar também o salão para agregar, porque hoje aqui a gente trabalha com unhas, cílios e sobrancelhas, mas eu pretendo colocar cabelo, depilação, fazer um, agregar uma coisa ou outra para a cliente vir e se sentir bem mais à vontade, né? Ela começou devagar e buscou crédito junto ao Banco do Nordeste. O dinheiro, bem investido, fez o negócio prosperar. O último crédito que ela conseguiu foi do programa Acredita Primeiro Passo. O valor vai ser usado para melhorar ainda mais o ateliê. Com uma clientela fixa, hoje ela emprega duas pessoas. Uma delas é a Mary, que é design de sobrancelha. Ela me abriu uma oportunidade imensa e hoje aqui eu atendo, atendo bastantes clientes e consegui fazer uma renda bem melhor do que da onde eu estava. Então para mim foi uma grande oportunidade. Nos 45 primeiros dias, o programa Acredita movimentou 18 milhões de reais na região Nordeste. Foram mais de 102 mil operações. A iniciativa tem o objetivo de impulsionar o empreendedorismo, especialmente entre os beneficiários do Cadastro Único. O programa oferece microcrédito com taxas de juros acessíveis, prazo adequado, assistência técnica e capacitação para quem deseja iniciar ou expandir os seus negócios. No caso do Acredita Primeiros Passos, aqui no Ceará, nessa experiência de 45 dias, 82% do crédito conseguido foi concedido para mulheres. Então é muito importante que isso está dando a oportunidade dessa mulher de empreender, de ter sua renda, sabe, de cuidar da sua família, dos seus filhos. Sua família como um todo nem sempre é um filho, às vezes é a sua própria existência que depende da renda, do empreender, do buscar essa oportunidade.